Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 gatos de mais, da Catarina, do Petrício, dos peixinhos, do Apolo, do Diogo, da Dona Telo e do Fred. E aí, gente? Hoje eu trago pra vocês o episódio 2 de Cursando Medicina Veterinária. Tudo que eu disser aqui é sobre medicina veterinária. Então, às vezes eu posso dizer medicina, às vezes eu posso dizer veterinária, né? Não me julguem, é sobre medicina veterinária, certo? Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas novas que eu tenho e tirar algumas curiosidades que me perguntaram. Como, por exemplo, qual o valor que eu pago. É isso aí, eu tenho que olhar. Porque, dependendo, gente, eu descobri assim, ó. A faculdade vence dia 12, todo dia 12. Só que se eu pago dia 12, eu pago juros. Então, quanto antes você pagar, mais desconto você tem. Quanto mais próximo da data de vencimento, o valor fica mais alto. E, primeira coisa, eu já cursei uma faculdade, então eu tenho 50% de desconto na minha segunda faculdade, seja, na minha segunda graduação. Que é essa que eu faço agora. Então, eles colocam o valor no boleto de R$4.561,04. Aí você fica em choque comigo, eu fico em choque quando eu vi esse preço. Mas, se eu pago até dia 29, tenho desconto de R$3.697,05. Ou seja, eu pago R$863,99. Tem meses que eu pago R$864,00 e tem meses que, por exemplo, o primeiro de janeiro foi R$950,00, mais ou menos, que eu paguei. Eu não sei qual é a conta que eles fazem, mas basicamente é isso. E eu estou cursando na Unixu. Certo? Tem vários campos. Tem agora na Olhafranco, Guarulhos, Vila Lobos. Parece que tem um monte. Outra dúvida que me perguntaram é porque, assim, eu não achei os comentários, mas eu lembrei. Algumas dúvidas, né? Foi em relação ao valor da faculdade, qual faculdade é. E também uma pessoa me perguntou sobre patas, né? Porque eu disse que patas deixa de existir quando a gente cursa a medicina veterinária. O professor disse assim, que pata, a partir daquele momento, seria a esposa do pato. Foi assim que ele disse. A gente fala que patas são membros. Membros torácicos, que é a parte daqui. E membros pélvicos, que são as partes de trás, né? Então é isso. Patas são membros. Vou mostrar pra vocês as coisas que já chegaram. No episódio passado, eu contei pra vocês que eu tinha comprado um negócio que era pra chuva. Aqui já fica meu refúgio por esse bagulho. É isso aqui, ó. Então, é como se fosse uma luvinha pra você pôr no pé, né? Você encaixa certinho aqui, assim, ó. E não molha. Só que, galera, esse antiaderente aqui não funciona. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Isso não funciona. Eu coloquei isso aqui no... Ante o quê? Derrapante. Antiderrapante. Eu coloquei isso aqui no sapato e fui andar no piso. Não dá. E foi bem baratinho. Foi 12 reais. Não presta. Vou tentar usar mais uma vez e conto pra vocês. Mas quando eu mais precisei, não deu certo. Aí, comprei um jaleco e mandei bordar isso aqui, ó. Pra quem está na curiosidade. Mandei bordar preto. Esse aqui, ele tem o punho, manga longa e gola de padre. E também os botões ficam escondidos. E é de Oxford, né, mãe? Isso. Foi 90 reais, galera. Ó o bordadinho aqui no bolso. Quando eu terminar de contar pra vocês, eu vi pra vocês. Também tive que fazer um... Imprimir um roteiro do laboratório. Eu paguei 36. Eu imprimi. Ganhei 65 páginas. Esse aqui é a menina que botou aqui dentro. De um passo. Mas, ó. Aqui tá o roteiro, né? Aqui tá o roteiro, né? Que eu falei pra vocês que eles dividiram a turma em duas. E cada turma vai pro laboratório uma semana. Aí a outra vai pra... Pra... A aula e a outra pro laboratório. Aí aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente imprimiu colorido. A menina fez 45 centavos, galera, a página. Eu achei fantástico. Deixa eu achar um babado legal aqui pra mostrar. Olha o que veio o cérebro. Bem colorido, tá vendo? Bastante. Então, aqui tem bastante coisa. Bastante coisa. Esse aqui é do laboratório de anatomia. A gente tem amanhã, anatomia. Mas a minha turma não é a primeira laboratória. Infelizmente pra minha tristeza. A minha é a segunda, só na outra semana. O meu livro de anatomia não chegou ainda. A gente tem um grupo. Na verdade, são dois... Três grupos. Três grupos da faculdade. Um só as meninas que é representante fala. No outro é um vulgo danado. Que não dá pra saber o que tá acontecendo. Se você pisca, você já perdeu tudo. E, gente, é tanta conversa. Que não dá pra conseguir acompanhar. Porque, conforme você tenta acompanhar. Já vem um bolo de coisa nova. Sexta-feira agora vai ter o trote. E o trote tem que ir... Já veio um panfletinho. Você tem que ir com uma roupa surrada. E tem que comprar a caneca da atlética da faculdade. Aí vocês estão ligados no que rola. Eu não quero ser careta. Mas não é pra isso que eu tô indo lá, né, galera? Então não é uma coisa que eu vá participar. Mas contando aqui pra vocês, vai ter o trote sexta-feira. Segunda-feira eu tenho aula de bioquímica. A bioquímica, ela exige que a gente tenha uma base de química. Então, se você não tem essa base, até mesmo se você tem, ela é um pouco difícil. Porque faz muito tempo que eu estudei isso. Né? Ele fica assim. Lembra? Na escola. Pô, já tem, sei lá, 13 anos que eu estudei. Que eu me formei. Faz muito tempo isso. Tirando a outra faculdade, tá? Então, não pode deixar pra depois. Você tem que ir vindo, caminhando, né? E se você não lembra de alguma coisa, tipo íon, cátion, ânion, essas coisas que a gente aprendeu na escola. Você tem que dar uma buscadinha ali. Eu acho que é a matéria que tá todo mundo mais assombrado, né? E a gente tá aprendendo aminoácidos, proteínas, peptídeos. Essas paradinhas assim. E a terça-feira que é anatomia, a gente tá em osteologia, que são os ossos. É muita coisa pra você gravar na cabeça. E é aquela coisa que não tem um caminho alternativo. Você tem que saber, né? É igualzinho a bioquímica. Tem, por exemplo, composto que você tem que saber como ele é a fórmula, né? Não tem um caminho que você fala assim, ai, é por aqui que você acha. Não, tem que tá aqui, né? Essa é a parte confusa. Então, é muita coisa, galera. A gente vai ter o laboratório na próxima semana. E aí eu conto pra vocês como foi. Sexta-feira eu tive aula de genética animal. Foi a primeira aula que o professor tava de licença. Foi uma professora nova só pra... Não, a gente não perder a matéria. E é muito legal. A gente aprende sobre DNA. Muita coisa que a gente ouviu em biologia na época do colégio, assim. Aquele lance de asinho-azão. Pra você ver qual o traço que vai sobressair no DNA. Tipo assim, ah, meu pai é minha mãe. Entende? Junta os negocinhos deles lá. E aí pode dar o cabelo cacheado, tantos por cento. Pode dar o cabelo liso, tantos por cento. A cor, não sei o que lá. Ah, é muito legal aprender essas coisas. Mas são coisas que a gente também já viu na escola. Então, tudo tem o que antes. E a gente acha que às vezes o estudo que a gente tem não serve pra nada, né? Mas é a base de tudo. Isso que é interessante. Quando você chega na faculdade, você vê que o que você aprendeu, você usa pra determinadas coisas, né? A gente também conversou bastante sobre cachorro. A faculdade, ela é basicamente... Eu percebi que é assim. Depende muito do seu professor. Se for um professor que ele curte gatos, ele vai introduzir o gato dentro do que ele tá explicando. Não é... Pelo que eu entendi, não é uma coisa obrigatória. Tipo assim, eles falam. Né? Equinos, bovinos. E os felinos tão ali. Mas o cachorro é a sensação, né? Aí ele parou um pouquinho pra falar sobre as raças dos cachorros. Falando sobre o pug, que tem essa parte aqui, acho que é microcefálica. Que é achatada. Eu não sei o nome direito, que eu ainda tô guardando os nomes. Mas o rostinho é achatado. Então, a respiração dele é mais dificultosa. Você não pode sair pra correr com ele. Nem caminhar direito ele consegue. Então, ele tava falando sobre essas coisas. Tem raça que eu nem conheço que ele falou. E eu fiquei só assim. Que cachorro é esse? Que eu não sei. Né? Eu não sou muito de saber raças de cachorro. É difícil. E a gente aprendeu numa parte sobre osso peniano, né? A gente acha que o pênis dos bichos não tem osso e tem. E aí ele falou assim. Ah, aqui mostrou o osso do pênis do cachorro. E é um bagunho bem, sabe? Meio... Não dá pra ver direito, assim. O do cachorro até que dá, porque o cachorro é maior. Mas do gato, ele deixou meio que, assim... Ah, eu nunca vi. Mas vocês podem procurar no livro e ver se tem, se existe. Tipo assim, bum. Aí você fica pensando assim, ué. Ele não tinha que mostrar? Não tinha que estar lá escrito assim. Ah, o gato também tem os paniano. E tem, galera. Se a gente vai pesquisar, a gente vê que tem. É um negócio bem mildinho, assim. Bem lá no meio, assim. Quando eles tiram raio-x, eles ensinaram que no raio-x é assim. Tudo que é branco é osso. Tudo que é preto é ar. Então, dá pra você ter mais ou menos base. Quando eles tiram um raio-x das partes do gatinho, dá pra ver o assim bem fininho lá no meio. Então, essas coisas que ficam, né? Nem todo mundo se interessa muito por gatos. Então, eu acredito que é por isso que eles lançaram a pós-medicina felina. Pra trazer o gato. Né? Que ficou perdido. Se ficou... As dificuldades que eu enfrento mais são o tempo. É tipo assim... Choveu. É muito difícil sair daqui pra ir pra lá na chuva. Pegar o ônibus. Tudo cheio. Trânsito. Essas coisas. A boa vontade, ela tá aqui. Né? Eu vou feliz ainda. Não perdi a minha felicidade, a minha empolgação. Ela continua aqui. As únicas empecilhos são cansaço, chuva, trânsito. Essas coisas, né? Porque às vezes a gente chega naquela e o professor já tá explicando. Ou se eu esqueci meu óculos e ser embaçado. Sexta-feira eu esqueci o óculos. Gente, babado. Foi difícil. Eu não enxergo nada. Eu tive que só ficar ouvindo o que ele tava falando. E é difícil porque... É... Você sempre tem exemplos, né? Como foi DNA, ele tava mostrando a estrutura do DNA, falando sobre várias coisas e tipo... Eu tava vendo? Não? A minha bolsa quebrou. A parte que eu carrego, né? Já mostrando aqui pra alguém que se interessou pela bolsa. Ó. Essa parte aqui quebrou. Aí eu vou levar pro arrumar. Aí ele vai pôr um negocinho mais forte aqui desse lado e já coloca outro aqui pra mim. Mais forte. Mas a bolsa dá conta. O problema é o peso, né? Vou mostrar pra vocês meu bilhete único estudantil. Pra vocês verem que bonitinho. Tá escrito... O outro tava escrito engenharia, né? Mas esse tá escrito... Ah, mas aí tem meus documentos. Calma aí. Vou colocar aqui só. Aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês. Olha. Olha pra minha foto, gente. Você parece que eu sou cadeira, né? Ai, não vou mostrar isso não. Tá feio. Vou mostrar pra vocês agora o meu jaleco em mim. Porque a graça é essa, não é não? Vamos lá. Vou pôr para vocês. Eu achei que ele fica bom. Ó. Punho bonitinho. A gola aí de padre. Tão vendo? Olha que dólar. E aqui, ó. Ele... Você fecha... Vou fechar esse aqui pra vocês verem. Ó. Você fecha e ele esconde, ó. O... Esconde o... Esconde o... Esconde o... O botão. Aí é isso, gente. Ó. Ele é... Tá cinturadinho. Aqui. Eu gostei. Eu quero mandar abordar agora o emblema de veterinário aqui, ó. Agora que já tá na minha mãe, é mais fácil. Porque eu... Como eu comprei da Shopee, é difícil você ir colocando no carrinho as coisas que você quer, né? Eu achei esse anúncio pronto. Tipo, o bordado do... Do seu nome. Ó você, Carina. O borda do seu nome. E a sua profissão aqui embaixo. Esse era assim. O nome e a profissão. Aí tinha as meninas que botaram doutora, mas aí é texto aleatório. Tipo, você manda o texto que você quer. Esse aqui era a profissão. Aí eu não ligo não. Vai ser ótimo. Usar esse. Aí me diz o que vocês acharam maneiro. Ah, galera. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Torne seu apoiador se você puder. Se você puder. Seja difícil demais. Ai. Se inscreve se você não for inscrito. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau. E no, you got back to me.